Quando se prescreve um medicamento controlado, vamos falar o exemplo do antibiótico, é comum que a gente encontre no mercado a quantidade exata. Então, o tratamento padrão de uma sinusite é 14 dias. Você consegue o antibiótico, dose correta para 14 dias. O tratamento padrão de uma amigdalite é 7 dias. Pneumonia é 7 dias. A amigdalite tem um antibiótico que eu posso usar 5 dias. Vou dar o exemplo. Tem para 5 dias. Para antibiótico, isso não costuma ser um problema. Na questão pediátrica, já é um pouco mais complexa, porque depende de volume, de acordo com o peso. Então, a pessoa compra um frasco, às vezes ela vai usar um frasco e um restinho de um segundo frasco. É um ponto mais sensível em relação à automedicação e abuso de medicamento. Então, ele compra uma caixa com 21 comprimidos. Eu prescrevi para ele usar 14, mas só tinha de 21. Ele usou os 14 e guardou o resto do antibiótico. Em outra ocasião que ele tiver uma dorzinha de garganta, ele falou, ah, não vou me consultar, não. Eu já tenho aqui a amoxilina que sobrou e eu vou tomar. E ele vai se automedicar. Ele gastou mais, ele gastou mais dinheiro, porque ele comprou mais do que ele precisava. E ele ficou com o estoque de medicamento em casa. Em algum momento, provavelmente, ele vai usar, vai se automedicar. A maioria das vezes, sem necessidade. Aqui no exemplo da amigdalite, a maioria das amigdalites são virais, não precisa de antibiótico. Mas ele tem o antibiótico em casa e ele acredita que ele vai usar aquilo. Ele vai melhorar sem precisar ir se consultar ou comprar outra medicação. E aí você tem o dano potencial. Efeito colateral desnecessário. A questão do antibiótico tem a resistência bacteriana, uso excessivo de antibióticos. Vou dar o exemplo do anti-inflamatório, que é uma medicação de frequente abuso. E tem complicações importantes do anti-inflamatório. Para rim, para fígado, para pressão arterial, para úlcera gástrica, sangramento gástrico. Então, os anti-inflamatórios têm essa série de complicações. Além das infecções que a gente tem aqui. Vou dar o exemplo da dengue, onde não se deve usar anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório é outra medicação que eu acho que deveria haver um controle mais restrito. Seja por prescrição, por necessidade de receita médica, ainda que não controlada. Não é um receituário especial. Mas a questão da quantidade prescrita também. Seja por prescrição, por necessidade de receita médica, ainda que não controlada.